Olha, olha, não dá certo não, eu não sigo não, faz essa vida de blogueira minha chefe. Desde sempre, Juliette sabe da importância de se falar outro idioma, mas ela transforma esses momentos de perrengue em momentos hilários, que divertem muito os seus fãs na internet. Vai, está decidindo o que a gente vai comer, leia aí o cardápio. O que quer comer em português e inglês? Leia aí o que é que você... traduzindo, vai, você não estava? O que? Esse meio do papel, eu queria que só copiar e colar, vou ter que escrever. No Google, tradutor? No Google, tradutor, lógico, né? O pai dos burros, no Google, antigamente traducionado, já é o Google. Ai, estou lascada, minha gente, só queria comer, mas aí a gente tem que decifrar um cardápio antes. Tem miojo, tem miojo, peço miojo. Qualquer nome, miojo. Bem bonitinho, mas graças a Deus. Eu vou provar um drink aqui, refrescante. A relação está toda dura aqui, não entendi porquê. Olha, quieto como é lindo. Eu queria saber como é que as blogueiras fazem para fazer um feito de um ambiente assim, e eu tenho vergonha, mas eu também, o que eu faço? Como é que a gente vai ganhar um banheiro e ver se ela serve? Esse país não é o próximo, mas eu vou tentar. E se não, cambiamos para inglês. Llorou. Se for inglês, é pior. Para inglês. Eu quero um combinado, mix, de sashimi, nagiri, sushi. Eu tenho algum a me indicar, sugerir. Nós temos um mix, silêncio, caliço, sushi, bibi, sim, um pouco de maqui, sim, cura maqui, sim. Perfeito. Sim? Então, estamos a ver o outro lado. Então, seguimos, já pedimos dois drinks, tá vendo? O Hudson falou inglês. E eu pedi um drink com gengibre, eu vi gengibre, eu amei, laranja, gengibre, não sei o que, canela, ueiz. Já, ó. Só de sede e de fome, nós... Ó, deu certo o meu pedido, tá, querida? Só para constar, é bom lembrar que a Rallison desenrola bem no inglês.